Realmente foi árduo o trabalho, mas é um trabalho gratificante e que a nós, 15 vereadores, que com muita honra, com muita grandeza, deixamos ao término deste mandato um documento que, por certo, as pessoas, a sociedade arapiraquense se orgulharão dessa Câmara de Vereadores atual. Meus prezados amigos, arapiraca, a sociedade, eu tenho certeza absoluta que mais para frente saberá o quanto nós, vereadores, 15 vereadores, fizemos, estamos fazendo por arapiraca. Eu tenho certeza que os meus se orgulharão do trabalho que estamos realizando em Arapiraca. Nós temos consciência de que não temos condições de agradar a todos. E é impossível realmente se agradar a todos. Mas temos consciência daquilo, do esforço que tivemos nos trabalhos dessa lei orgânica. Mas pela satisfação, pelo prazer, pela alegria, isso nos gratifica, isso nos deixa até emocionados. Eu agradeço a compreensão dos meus companheiros, agradeço a compreensão das autoridades, agradeço a compreensão dos nossos funcionários, dos redatores, como disseram antes. Se porventura deixamos de atender, de alguma forma, alguma coisa que viesse nos satisfazer. De uma coisa, tenham certeza, fizemos tudo aquilo que veio com bravura, a vontade de fazer, pela sociedade dinâmica, pura, simples, honrada e dedicada no dia a dia do nosso povo.